Qual o segredo para tratar uma Neurologia do Trigênio? Tem dois pontos. Assim, são dois pontos principais. Primeiro, para tratar a Neurologia do Trigênio, para eliminar o sofrimento do paciente de forma consistente, você tem que fazer algo que ninguém faz. Mas, entender se é um problema pós-traumático, do ponto de vista pós-cirúrgico, do ponto de vista de lesão neurológica, ou se é algo progressivo. Começou leve, com dois, três, quatro, cinco meses, e isso vai aumentando até ficar insuportável. Randy, por que isso? Presta muita atenção. Existe o seguinte, é o método CDP. Conhecimento é determinante nesse processo. C vem exatamente de você entender. Uma vez que o paciente chega para você pós-cirurgia com o dentista e passa a ter uma Neurologia do Trigênio, você começa a perceber que aquela Neurologia pode estar associada a algum tipo de lesão após a abordagem. Algum tipo de lesão do alvéolo, nervo alvéolo superior ou nervo alvéolo inferior, que pode estar lá, é citado e você precisa testar saber disso. Nesse ponto, realmente não tem muito o que fazer. Porém, a grande maioria dos pacientes, e aí eu quero saber de você, a maioria dos seus pacientes são como? Começam com a dor leve e vai piorando, vai piorando, vai piorando. Não é isso? Começa leve e vai piorando. Escreve uma coisa aí nos comentários. Se a dor começa leve e piora, tem solução. Quero todo mundo escrevendo. Se, nos comentários aí, a dor começa leve e piora, tem solução. O que acontece é que você não sabe entender a progressão. O raciocínio clínico de onde começou para onde vai. Por quê? Quando ela começa leve, melhora. Daqui a pouco, volta de novo. Piora. Daqui a pouco, piora mais um pouquinho. Toma um remédio, melhora. Essa é a realidade nos nossos pacientes. Pacientes com neurológias, dores progressivas, que oscilam com a medicação, mas vão ficando cada vez piores, cada vez piores, cada vez piores. E aí é que está o detalhe. Quando você leva uma perspectiva clínica para buscar o entendimento sobre desde lá o início daquele sintoma leve, você vai entender a gravidade desse sintoma aqui. Então, método CDP. Conhecimento. Ter conhecimento se é algo de lesão ou se é algo adaptativo, construtivo. Depois, partir para um diagnóstico. D, CDP. Diagnóstico. Neurologia do trigênio partindo para um diagnóstico. Uma construção de entendimento. E a principal coisa que você precisa entender. As articulações do crânio, das mãos, dos pés, onde a gente tem articulações, a gente tem inervação. A gente tem propriocepção. A gente tem nossos septores. terminações nervosas que são capazes de absorver aquela informação, mandar para o sistema nervoso central, processar e gerar uma resposta. E quando isso se torna crônico, a resposta também se torna crônica. Vai se tornando crônico essa resposta. E essa resposta crônica vai acumulando tensão, é onde a dor leve vai ficando média, moderada. E vai acumulando tensão, vai ficando leve, moderada. E o paciente piorando cada dia a mais. Em relação à neurologia e essas dores da ATM, muitas vezes você tem uma relação interna, meníngia e sutural que não está compreendida. E é sob isso que você precisa começar a entender se quiser aprender a eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro ATM.